Olá, estou aqui para conversar com os 200 associados da Bibi do Comum, atendendo ao pedido da própria diretoria, uma vez que estamos em época de passagem de diretoria. A diretoria que encerrou seus trabalhos teve início de 2017 a 2019, e agora começamos uma gestão de 2020 a 2022. Nesse primeiro momento, eu gostaria de retornar um pouco ao que foi feito no triênio passado, dando um pouco de resposta a dúvidas dos associados. Uma dúvida essencial é para quem é que existe o Bibi do Comum, que serviço do Bibi do Comum está prestando ao Brasil a educação, a cada associado, existe essa prestação de serviço. Então, eu responderia a vocês com alguns toques, alguns tópicos, para que vocês tenham ideia do serviço que a entidade vem desenvolvendo. O ano de 2017 foi um grande ano para a Bibi do Comum. Naquele momento, nós fomos convidados a tomar parte de um projeto, elaborar o plano de educação e direitos humanos do Estado de São Paulo. Traz-se de um projeto importantíssimo, porque envolve todas as secretarias de Estado, mas especialmente a justiça, a educação, a segurança, e é destinado a toda a população, inclusive orientando os municípios no seu trabalho de educação e direitos humanos. Pois bem, a Bibi do Comum, o Número de Comunicação, a Educação e a Licenciatura de Comunicação foram chamados para participar dos debates em torno da elaboração desse plano. E quando tomamos o plano nacional em mãos, encontramos que lá existia-se um eixo chamado Educação e Mídia. Pois bem, a partir de muita pesquisa que foi feita aqui na ECA, de participação e debate, chegamos à conclusão que não poderíamos falar em educação e direitos humanos se não passávamos pela educomunicação. Isto é, não seria apenas pensar no olhar sobre a mídia, o que a mídia faz e deixa de fazer pelos direitos humanos, mas trata-se de discutir como a comunicação dos cidadãos, da sociedade geral e da mídia também se envolvem com esse tema. Então, o plano está aí e ele é paradigmático porque é um dos primeiros a serem feitos nos estados e certamente será de orientação para que outros estados também escutam essa questão. Em 2017, nós tivemos, inclusive, o envolvimento de associados nossos num congresso que foi implementado pela Secretaria de Governo em torno ao tema da educação em direitos humanos. E lembraria que, nesse ano, nós tivemos a publicação de um e-book que vocês veem a capa no fundo dessa gravação, que é o mais importante que nós temos em termos de volume, são 100 artigos, são 900 páginas. Então, nós mudamos a plataforma e agora temos uma plataforma indexada, não só desse livro, mas os seis e-books que a associação tem. No caso, estamos, com esse trabalho, oferecendo uma rica bibliografia a quem se interessa por educação comunicação. Nós trabalhamos o conceito, as práticas e experiências e as áreas de intervenção. Então, visitar o site e ir direto a esses e-books permitirá, inclusive, o desenvolvimento de cursos de informação no Brasil inteiro. 2017 foi um ano também em que demos continuidade a uma experiência que aproximamos uma escola pública, que é a EMEF Casablanca, de uma escola particular, o Colégio D'Ariguer, em práticas e-comunicativas. Essa experiência interinstitucional foi muito exitosa, tanto para as duas escolas, quanto para a prática e-comunicativa em geral. Os relatórios sobre essa experiência certamente estão enriquecendo o entendimento da pedagogia da comunicação implementada nessa experiência e implementada, em geral, na educação formal em todo o país. Também, no ano de 2017, vemos um trabalho de aproximação, por pedido da empresa, a Sky, uma empresa que todos conhecem, trouxe serviços que presta ao país, que pretendia levar os programas de tradição a todas as escolas rurais do país e queria um plano de formação para os professores. Nós ingressamos nessa discussão, infelizmente não avançou o que nós esperávamos, mas, de qualquer forma, para ver o qual foi interessante, porque refletimos sobre um trabalho que será possível ser realizado em outras circunstâncias. Em 2018, tivemos um grande evento, que foi o 2º Congresso Internacional de Comunicação e Educação e o 8º Encontro Brasileiro de Comunicação. Esse evento foi extraordinário, porque permitiu que tivéssemos a presença de representantes de países das Américas, da Europa, e que pudéssemos rever a caminhada da educação ao longo dos últimos 20 anos. E também, o material produzido por esse Congresso está para sair este ano agora em vários e-books, são três e-books preparados para o lançamento desses textos. Eu lembraria também que, em 2018, nós implementamos um programa de cursos de formação e a primeira edição desse curso foi da Casper Libero, depois demos a segunda edição do Colégio Néstor de Arligueira e muitos resultados desse curso de extensão foram colhidos. Um deles foi um plano desenvolvido depois, junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A Secretaria, a partir da intervenção de uma das participantes do curso do Néstor de Arligueira, propôs que introduzíssemos, levámos o curso de comunicação aos agentes de saúde de municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, nós trabalhamos com uns 200 especialistas na área de saúde para que eles implementassem programas e planos de internação em favor da saúde nos municípios e, especialmente, no combate ao aéreo do Egipto. E essa foi uma experiência importante para a Bebê do Com, aprender a lidar com esse universo, tanto assim que a Secretaria de Saúde discute hoje a implementação e a continuação desse plano de trabalho até o ano de 2022. É um processo de discussão, porém que aponta para o êxito do trabalho realizado. Eu destacaria que, durante esse período, o site da Bebê do Com deu muita abertura e cobertura do trabalho dos associados e, então, nós voltamos a chamar a atenção dos associados para estarem presentes nos sites, enviando suas informações. Nesse período de 2017 a 2019, nós ampliamos também o nosso trabalho de conexão com instituições. Além da Unesco, iniciamos uma parceria com Palavra Aberta, uma associação que trabalha pela liberdade de imprensa e pela educação midiática. Trabalhamos também com o Comitê de Gestor da Internet no Brasil, são membros da associação também conselheira e trabalham como assessora do CGI. Trabalhamos também com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, estamos ampliando as entidades com as quais mantemos relacionamento. Somos membros da SOSICOM, que reúne entidades de comunicação de todo o Brasil. Nos eventos que ocorreram no Brasil, a presença da RBDocom foi forte, mas também no exterior. Nós tivemos uma presença marcante em Portugal. Aliás, associados da RBDocom, estudando em Portugal, fazendo seu doutorado no postdoc, iniciaram o trabalho de conexão e discussão da educação em Portugal. E disso resultou que, com a nossa presença num congresso desenvolvido em Portugal, na Universidade de Coimbra, sobre literacias, mídia e informação, pudéssemos também manter contatos com o governador de Souza e discutir a educação como um paradigma do sul. Tema que Deus foi dar sequência a ele pela presença dos nossos associados em Portugal. Tivemos também presente no congresso da Alphamed. Aliás, temos todos os anos participado nos congressos da Alphamed, aqui no Brasil, em Juiz de Fora, e depois na República Dominicana. E na República Dominicana, inclusive, ficou desafio de discutir o tema proposto pela associação Alphamed. Alphamed, sendo comunicação, poderia ser entendida como um conceito universalizado. Então, foi uma grande oportunidade que tivemos de fazer uma revisão da literatura e ver como é que nos demais países e continentes se estuda esse tema. E associados da RBDocom também participaram do congresso da Ibercom. Isso aconteceu na Colômbia e tivemos ali a presença de quatro associados nossos, apresentando trabalhos e falando do nosso serviço. E em São Paulo tivemos a celebração dos 18 anos da educomunicação com política pública no município. É o grande case que nós temos de educomunicação, que acaba também de ganhar o prêmio das Nações Unidas no congresso da Unesco realizado na Suécia. É o prêmio pelo valor do trabalho de educação mediática, a partir da educomunicação realizada no município de São Paulo, e a presença de muitos associados como formadores do município. Essas questões, esses pontos que foram sendo aqui colocados, eles apontam para a grande contribuição dos associados. E, no caso, muitos com excelente resultado e outros ainda com processo em andamento. E aí nós agradecemos aos colegas, aos associados, pelo trabalho desenvolvido neste triênio todo, graças à participação de cada um, graças às anuidades que ajudam a associação a viver, e também graças aos novos associados que os antigos associados trazem para a cidade. Então nós queremos que tudo isso continue, e no próximo momento nós falaremos a respeito da perspectiva do próximo triênio.